Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo, o último desta sexta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno, inclusive tem novidades tratando do Allan Kardec, o pai do jogador se posicionou sobre um possível retorno do atleta ao gigante da colina, mas antes da gente começar, eu quero é claro dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que tá chegando no nosso canal pela primeira vez, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe também o seu like e principalmente ative o seu sininho de notificação pra que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no gigante da colina. Além de Allan Kardec, iremos falar também sobre muitas outras novidades, porque teve cria das categorias de base do gigante da colina retornando ao CT Moacir Barbosa, vamos falar também sobre o meio campo chileno Carlos Palacios, que ontem saiu chorando de São Januário após perder aquele gol aos 48 minutos do segundo tempo, ele trouxe aí em entrevista coletiva qual foi o seu sentimento após a perda desse gol que poderia resultar na vitória do Vasco da Gama e muitas outras informações. Então, pra que você não perca nada e fique por dentro de absolutamente tudo, fique até o final do vídeo, tranquilo rapaziada? Mas, vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama e eu quero iniciar já informando sobre a situação do Allan Kardec. Nesta semana, foi muito movimentada a questão em cima desse possível retorno do cria das categorias de base do gigante da colina. Allan Kardec atuou em várias temporadas no futebol chinês e, inclusive, é um dos grandes ídolos de um clube do futebol local, mas acabou tendo um problema devido a atrasos salariais. Ficou quatro meses sem receber, foi à FIFA e conseguiu a rescisão contratual com o seu antigo clube. Agora, está livre no mercado e, a partir do dia 16 de julho, quando a janela de transferência do futebol abre novamente, ele poderá fechar com qualquer clube do futebol brasileiro e também do futebol do exterior. Porém, durante esta semana, o atacante a dois portais de notícias aqui do YouTube revelou que deseja voltar ao Vasco da Gama. O Allan Kardec está livre no mercado, tem 33 anos, uma carreira, aliás, já bastante consolidada no futebol chinês, no próprio futebol brasileiro e agora seria um período em que o atleta gostaria de, novamente, jogar no clube que o revelou e também no seu clube do coração. E, para falar de vez, para acessar de vez as informações se tratando do atleta, o pai do jogador foi perguntado, através do portal de notícias fazcaíno.net, através da apuração do Fábio Torres, o pai do jogador foi perguntado se realmente é uma vantagem do atleta retornar ao gigante da colina. E o pai dele foi claro como se tratou desse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, É o sonho dele e, pelo que me consta, de todos que passaram por essa casa por anos e anos. Ou seja, confirmou que, de fato, é um desejo do Allan Kardec de retornar ao Vasco da Gama já nessa próxima janela de transferências e, além do Allan Kardec, outros atletas também que passaram pelo Vasco, como o Souza, o Alex Teixeira, o Felipe Coutinho, que surgiram numa mesma geração de cria das categorias de base do Vasco da Gama. Quem sabe o primeiro desses tantos, que é o Allan Kardec, poderá estar retornando em julho. Tudo depende da 777 Parknes e da atual diretoria vascaína. Mas é o desejo do Allan Kardec, hoje, de voltar ao Vasco da Gama, independente de Série A, Série B, em qual divisão o Vasco estiver, o Allan Kardec quer retornar ao gigante da colina. Inclusive, há algum tempinho atrás, nesses últimos dias, surgiu a informação, a gente, inclusive, trouxe aqui no canal, que foi apurada pelo próprio Dieguinho, que teve contato direto com o Allan Kardec, que a pedida salarial do atleta seria algo em torno de 1 milhão de reais para que ele pudesse negociar com o Vasco. Porém, nesta mesma entrevista, o pai do jogador disse que não procede essa informação. garantiu ao portal vascaína.net que o centroavante não está exigindo esse alto valor de salário. Então, deixe aí a sua opinião, né? Se você acha que vale a pena para a 777 Parknes, para a atual diretoria vascaína, ir atrás do Allan Kardec e tentar a sua contratação para essa janela de transferência. Uma parte, já disse ok, a parte do Allan Kardec. Agora, falta o Vasco ir atrás do jogador, porque, para mim, seria uma excelente contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, além do Allan Kardec, outro cria das categorias de base, também esteve hoje ao CT Moacir Barbosa. Está aparecendo aí para vocês a imagem do Allan, campeão da Copa do Brasil, com a camisa do Vasco no ano de 2011, hoje retornou ao Gigante da Colina, e esteve no nosso CT, Centro de Treinamento, para ter um contato maior com o Vasco e os profissionais que trabalham há anos e anos no clube. Inclusive, ele disse o seguinte, num post publicado em conjunto com o Fábio Luz, que é o gerente aí do Vasco da Gama, né? A pessoa influente dentro do departamento de futebol e o próprio Allan. O post disse assim, Que orgulho de te ver, menino, e onde seu talento te fez chegar. Seja sempre bem-vindo. A casa é sua e estará sempre de portas abertas para você. Mais um cria campeão da nossa base forte. Ele que recebeu uma camisa aí com o número dele, 35, número esse em que foi campeão da Copa do Brasil, e também o seu nome escrito Allan. Já pensou o Allan voltando? Hoje é um grande jogador, atua no Everton do futebol inglês, inclusive já esteve presente em várias convocações da seleção brasileira. Deve demorar um pouquinho ainda para retornar, mas é um grande jogador, mais um cria da nossa base. E se tratando sobre retornos, sobre contratações, vamos voltar um pouquinho aqui para o assunto Allan Kardec. Porque hoje, para que haja a contratação do atleta, passa pela 777 Pactas. Porque a partir de julho, muito provavelmente, a empresa norte-americana já estará dentro do clube, sendo aí a grande investidora, tendo pelo menos 70% da sociedade anônima do futebol do Vasco da Gama. Ou seja, para que o Allan Kardec chegue, será necessário que a empresa norte-americana dê o aval. O mesmo portal vascaino.net, que entrou em contato com o pai de jogador, também apurou sobre essa situação de chegar a atletas com uma idade mais avançada, como o próprio Allan Kardec tem. E segundo informações apuradas por esse portal, os mais veteranos não agradam e não devem fazer parte dos planos da empresa norte-americana para chegar ao Vasco da Gama. E o Allan Kardec, é claro, chegou sim a ser avaliado. Mas segundo informações do mesmo portal, não tem o perfil buscado pela 777 Partners. A empresa está monitorando jogadores no mercado e tem como preferência jogadores jovens. A janela vai abrir no dia 18 e muito provavelmente são esses atletas, com idade menos avançadas, entre 21 e 25, que chegarão ao Vasco. Inclusive, já tem quatro aí na lista de observações. Leandro Godoy, do Ticaritas, tem também o Nicolas Maritiao e o Franco Fagundes, do Nacional, e o Thiago Borbas, do River Plate, do Uruguai. Estes são os jogadores que estão na lista de prioridades da empresa norte-americana. São jogadores que estão, sim, sendo monitorados durante todo o tempo e a companhia, no caso a empresa norte-americana, estuda a abrir negociações para comprá-los nesta janela de junho. A 777 já mapeia, sim, o mercado com bastante intensidade para encontrar soluções para o setor ofensivo do Vasco e até mesmo outros setores. Caso age, é uma grande oportunidade de mercado e o objetivo é, já nessa janela do meio do ano, fazer um time mais forte, fazer um time realmente mais competitivo do que já se encontra para que o Vasco possa retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Pois, para a empresa norte-americana, é essencial para que o trabalho venha a ser realizado dentro do Vasco de uma maneira excelente, com excelência, que o Vasco já esteja novamente na elite do futebol brasileiro. Inclusive, devido a isso, já tem jogadores em observação e o objetivo, aliás, a expectativa é que nos próximos dias, nas próximas semanas, as negociações já comecem a acontecer. Para assim que abra a janela, as negociações já estejam desenroladas e sejam mais fáceis aí de ter um desfecho positivo para o Vasco da Gama. A janela volta a repetir e com certeza será muito movimentada para o gigante da colina. Está na expectativa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, para finalizar o vídeo, falar sobre Carlos Palacios, porque ontem o meio campo chileno, aos 48 minutos do segundo tempo, deu um drible seco no Lucas Silva, volante do Grêmio, saiu de cara para o gol, mas na hora de tirar o 10, dar a finalização, chutou a bola na trave. Desperdiçou a chance do Vasco ontem sair com 3 pontos de São Januário e chegar a vice-liderança e a cada vez mais perto do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. E ele falou, né, sobre esse gol, já que até mesmo após perder essa linda oportunidade, chorou, se emocionou e ele explicou, explicou, aliás, na zona mista para o torcedor vascaíno o porquê dessa emoção que sentiu após a frustração em perder o gol aos 48 minutos, a grande chance do Vasco na partida. Então, fala daí, Carlos Palacios. Na verdade, eu fiquei muito triste por o que aconteceu no final do jogo. Eu acho que eram 3 pontos importantes para a gente e eu lastimosamente errei no último lance, eu posso falar aí. Eu venho muito tempo trabalhando para poder fazer um gol que há muito tempo que eu não faço e eu achei uma passinha importante para eu convertir o gol e lastimosamente errei, eu fiquei emocionado e aí meus companheiros vieram me consolar. E aí, torcedor, o que achou das palavras do meio-campo chileno? E faço outra pergunta, será que o atleta vai render na temporada com a camisa do Vasco? Há uma promessa, valeu caro, é um atleta que custou 10 milhões de reais para a empresa norte-americana, então, há uma grande expectativa em cima do jogador. E o mesmo meio-campo também trouxe outras informações, se posicionou, dessa vez, sobre o torcedor vascaíno, que ontem, mais de 21 mil torcedores estiveram presente em São Januário fazendo uma linda festa e, é claro, emocionando demais todo o elenco do Vasco. E o Carlos Palacios falou sobre essa linda festa. Então, dê uma olhada aí nas palavras do meio-campo chileno. Eu acho que estamos no caminho certo, estamos no G4, a torcida é impressionante sempre, eu já falei muitas vezes, eles te empujam para conseguir o resultado. Hoje, lastimosamente, ficamos com um ponto que podiam haver sido três, mas eu acho que estamos no caminho certo e muito bem. E aí, torcedor, você também se emocionou com a linda festa realizada ontem no nosso Caldeirão? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente espera que, já já, né, o Vasco enfrenta o Náutico nesta próxima terça novamente no próximo domingo retorna a São Januário. A gente espera também que neste domingão, quando o Vasco for enfrentar o Cruzeiro, São Januário venha estar em festa aí para este grande clássico do futebol brasileiro. Em busca da vitória, em busca, quem sabe, até mesmo contra o Cruzeiro nessa partida da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, esse foi o vídeo. Torcedor, se curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. amanhã, por volta das duas horas, três horas, estaremos aqui novamente trazendo todas as informações do Vasco e contando com o apoio de cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações, Vascaína. e saudações.